Marcelo e Miriam desfrutam o conforto do novo lar. Os dois músicos se casaram há duas semanas e alugaram um apartamento mobiliado para a nova etapa da vida. A gente foi desde a busca pelo apartamento, sem imóveis, sem nada, para saber valores, para pesquisar. E aí a gente achou esse tipo de apartamento já mobiliado. E a gente foi em um que era mais inferior que este aqui, mas a gente gostou mais desse, porque em relação ao não mobiliado, é muito melhor em questão de qualidade do lugar, qualidade do apartamento e do que tem aqui dentro. As únicas coisas que o casal levou para o apartamento foram objetos pessoais. Móveis e eletrodomésticos já estavam todos lá. Você está acomodado com tudo que você precisa de cozinha, de quarto, de sala e o valor também muito atrativo para se locar um imóvel nesses moldes. A procura por casas e principalmente apartamentos mobiliados é uma tendência crescente no mercado. Nessa plataforma digital de locação de imóveis, enquanto se gasta dois meses em média para alugar um apartamento sem imóveis, o todo equipado não espera nem um mês. O último que eu aluguei, a gente alugou em quatro dias. Então disponibilizou o imóvel em quatro dias, teve visitações e já alugou. De três quartos mobiliados, que é um apartamento grande e todo mobiliado. Segundo as empresas de locação de imóveis, de cada 100 pessoas que procuram apartamentos para alugar, 10 querem um mobiliado. Esse tipo de imóvel costuma ser 25% mais caro. Por isso, quem mais procura, geralmente, são pessoas que vêm de outras cidades. Não são clientes daqui, né? São pessoas que vêm transferidas, já vêm com a família. Então já procura algo já equipado, já prontinho para chegar e só trazer a roupa mesmo. E a venda de mobiliados também está crescendo no mercado. Essa construtora se especializou nisso depois da grande procura de clientes querendo comprar os apartamentos decorados. Aqueles feitos para se ter noção de como os imóveis comprados na planta vão ficar depois de prontos. Acabou que esse volume de decorados foi aumentando, os clientes foram comprando e hoje se tornou uma tendência. Então o cliente faz essa opção dessa compra pela facilidade que ele tem do serviço. Então ele já, o serviço de arquitetura, de marcenaria, nós já temos o know-how, já fazemos e entregamos a solução para o cliente. A empresa vende apartamentos compactos de até 76 metros quadrados. O cliente pode escolher a mobília e a decoração. Os mais luxuosos têm até spa privativo com hidromassagem. Parece até que ficam maiores. Essa praticidade é para quem não tem tempo e quer algo diferenciado para investir. Hoje a gente atua com um mercado muito amplo de investidores. Nós temos médicos, advogados, pessoas ligadas ao agro. E muitas vezes esse cliente não tem o tempo de estar fazendo essas compras, de recebendo, trabalhando com a parte de marcenaria, gesso. Então a consultora viu essa necessidade e a gente trouxe isso para o mercado e montou esses kits para poder facilitar a vida do investidor. Muitas vezes o investidor ele quer o que? Rentabilidade. Então a gente conseguindo fazer esse imóvel já sendo entregue mobiliado para ele, ele vai ter uma rentabilidade, uma velocidade maior na alocação. Então isso para ele final é bom. Voltando ao lar do cilar do Marcelo e da Miriam, o mobiliado para eles é uma opção para economizar e só gastar dinheiro com móveis quando comprarem o próprio apartamento. Facilita a pessoa quando não tem a condição financeira naquele momento, que já teve custos, né? E dá um tempo de qualidade aqui, de vida, até conseguir fazer um salto, vamos dizer assim, né? Para outro lugar que ele queira comprar, talvez. A tendência é que isso aconteça mais e mais, porque tudo muda, né? E todo mundo tem que se adaptar.